Ora, boas amigos! Como é que nós estamos? Tudo bem? Bonzinhos? Eu sei que a mim ninguém me perguntou nada, mas já tive melhores dias. Contei-se de conta e da parte da tarde perdi a carteira e se isso já não bastasse, à noite fudi a braço seleto do relógio. Aliás, eu na verdade não fudi nada. Aquela merda é que reventou? Ainda hoje me pergunto como. Um problema para o dia. Deus nosso Senhor resolveu-me castigar por pecados passados, quando o sofrimento pelo qual eu passei no estádio do Deregão na última partida já tinha sido mais que suficiente. Vamos neste vídeo falar um bocadinho dos últimos dois jogos do Porto nesse mesmo estádio. Frente ao Rio Ave e também Farense, mas de um assunto específico, finalização e eficácia. Começo por dizer-vos algo simples. Por favor, alguém que lance uma petição para se aumentar as balizas do estádio do Deregão. Mentam com 50 metros e sabem, mesmo com 50 metros eu acho que os jogadores do Porto iriam continuar a falhar golos atrás de golos. que iríamos continuar a acertar ou na barra, no meco ou no guarda-redes. Porque tem sido essa a nossa realidade. E se calhar muitos de vocês não estão a par. Mas, como eu disse, nessa linha temporal, ou seja, nos últimos dois jogos do Porto no Deregão, a equipa rematou mais de 40 vezes, 20 e tal remates à baliza, mais de 9 de XG, aliás, mais de 9 de XG não, minto, mais de 8 vírgula tal de XG. E quantos golos marcamos? Quantas oportunidades conseguimos concretizar? 4. Menos de metade. Normalmente uma equipa tem um determinado número de XG e marca mais. Não, o Porto é o oposto. Marca menos. É que depois olhámos para determinados jogadores como o PP, um jogador fantástico, tecnicamente super evoluído do TAD, que faz o jogo do Porto correr. Mas enquanto a partida, quando está na cara do golo, não marca absolutamente um corno. A cada 10 oportunidades o homem marcar 3 golinhos, ui, já é feriado nacional. É uma loucura. Para além de Dani Namazo. É pá, por amor de Deus, se o Samu na próxima partida não for titular, dá-me uma coisinha má, né? Ainda poderíamos falar de outros jogadores, nomeadamente, Otávio. Pá, o homem tem dado cada calinada 15 milhões investidos nele, né? Mas pronto, nem tudo é mau. Ganhámos os dois jogos, o que por si só já é bom. Na próxima jornada vamos a Guimarães jogar com a Vitória. Vitória é esse que curiosamente está a Kuladex a nós. E ganhou ontem ao Braga no derby domingo, portanto... Ai, vai ser fedido. Vai ser fedido, sim, senhora. O Porto que se põe a falhar estes gols lá, vai ver como é que o jogo vai correr. Agora, meus lindos, vamos então ao que verdadeiramente interessa. Vou-vos mostrar algumas imagens, quer do jogo frente ao Rio Ava, quer do jogo frente ao Farense. E deixemos de mandar a vir, porque o campeonato ainda agora começou. Isto tem que ser paz e amor. Mas é estranho. O ano passado o Porto não ganhava, eu aparecia aqui fedido. Este ano o Porto ganha, eu continuo fedido, porque para mim, criar mil e uma oportunidades e vencer pela margem mínima não é suficiente. E fica assim algo importante. E se o Porto cria mil e uma oportunidades, convém finalizar uns 90% delas, né? E não apenas 5 ou 10%. Fica a dica. E agora sim, vamos para o que importa. Vamos para os clipes. Quase zero. Vai passar de frente, é 5 caralho! Galeno! 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 Olha! Ei! Vamos apurar o Marcelo! Linda! Galão! Vamos! Ao fim do meu equilíbrio de palhaços! Bora! Vamos! Aqui lá o Fluxida 10! Ok! Inicio da 2ª parte! Falando! Calame! 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 Come و! Mata! Parece que dá uma grande jogada pra casa. Mata! Mata! Gol! E aí vê o Farense! Grande bola! Não acredito! Joga a bola! Joga a bola! Mata! Mata! 47 mil a sofrer! Acabaste deste solo abrazadeiro a falhar 50 gols por minuto! Desceram a bola no posto! É agora? Não é nada! Ainda corta o Otávio, caralho! Gol! 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 É titular, Vítor Bruno, é para titular! Jesus, coisa linda! É titular, Vítor Bruno, é para titular! Vítor Bruno, é para titular! Vítor Bruno, é para titular!